É do teu lado que eu quero viver por todos os dias de minha vida Construir uma linda família do seu lado Eu te amo infinitamente Quero construir com você uma linda família Amém Amém Fernando Júnior e Daniel Viestes aqui para o livro de matrimônio É de livre e esportânea vontade que eu fazeis Sim Amém Amém